Nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar pra vocês o melhor jeito de upar pilotagem no nível 4 da maneira mais tranquila e fácil possível. Quem me passou essa dica foi um inscrito que comentou em um dos vídeos. Eu não lembro, peço desculpas que eu não lembro realmente quem comentou. Comenta nesse pra eu dar uma fixada no seu comentário, beleza? É o seguinte, você vai vir aqui no planeta Alpha Centauri, que é o primeiro sistema que a gente tem no jogo. A gente vai pra Jameson, vai vir aqui em Nova Atlântida e vai ir para Guarida, ok? É importante a gente ir para Guarida. Por que Guarida? Porque é aquele local onde a gente se registra, tem a opção de se registrar na Vanguarda. E é necessário que você se registre na Vanguarda, pelo menos, não precisa concluir as missões, pra você ter acesso a uma das áreas que é o simulador de pilotagem da Vanguarda. E é isso que a gente vai usar pra poder upar a nossa pilotagem. Entrando aqui, entrando no simulador, a gente pode entrar a hora que a gente quiser, depois que a gente se registra na Vanguarda. E a gente pode fazer as missões de pilotagem aqui. E elas contam também pra gente poder upar a nossa pilotagem, pra gente poder pilotar naves Rank C, né? É recomendável que você tenha pelo menos 4 pontos aqui já, pra você deixar a pilotagem no nível máximo. Por quê? Conforme você vai derrotando as naves aqui, você já vai acumulando e você já vai deixando esses pontos prontos. Porque pra você não precisar toda hora voltar aqui pra upar sua pilotagem. Já deixa 4 pontinhos separados, vai ficar muito mais tranquilo. Aí você derrota tranquilamente aí todos os alvos, pra você poder ir upando, né? A primeira vez é 5 alvos, depois é 15, depois é 30. 30, então, isso vai aumentando um pouco. Demora um pouquinho, mas é o jeito mais tranquilo que você pode fazer. Você não vai arriscar sua nave, você não tem perigo de morrer. Então é muito tranquilo. Você pode fazer infinitamente, derrotar esses inimigos infinitamente, reiniciar o simulador quantas vezes quiser, pra você não precisar ficar procurando nave por aí, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau!